Aqui é este vídeo, Marcelino Araújo, aqui no dia de hoje, 26 de 12 de 2022, são 22 horas e 3 minutos, esse aqui é o boletim diário, informativo aqui sobre a Moonlight. Moonlight é uma excelente oportunidade pra você que quer trabalhar com criptomoedas, pra você que quer trabalhar com investimento, pra você que quer trabalhar com pacotes de investimento, pra você que quer trabalhar com licenças, tá? Esta é a plataforma correta, esta é a plataforma ideal pra você começar já a ganhar dinheiro trabalhando aqui com a Moonlight. Moonlight é uma criptomoeda, Moonlight é uma grande empresa que está assessorada e apoiada por um grupo de empresas bilionárias aí do Catar, Emirados Árabes, tá bom? E Dubai, e de Dubai, tá certo? A sede fica em Dubai, ok? Então olha só, e tem eventos por todo mundo, agora mesmo em mês de, se eu não me engano, mês de janeiro de 23 agora, vai ter um evento aqui em Recife, capital do Pernambuco, Recife vai ter ali pra 1.200 investidores aí, parceiros da Moonlight, vai ter um evento ali top com sorteio de carros, com sorteio de iPhone 13, enfim, tem muita coisa pra rolar ali. Já teve evento em Dubai, o meu líder, meu patrocinador já foi a Dubai com tudo pago, tá certo? Ele já ganhou uma grana boa aqui dentro da Moonlight, então eu te digo que esse é o negócio certo pra você iniciar em 2023 com o pé direito, ganhando e ganhando bem, ganhando muito. Porque Moonlight é sucesso. Moonlight, pode acompanhar os meus vídeos aqui no meu canal desde que comecei a fazer essa série de vídeos, que faço todos os dias, pra mostrar justamente o quanto você pode ganhar com essa moeda, com o investimento na moeda Moonlight. Você pega a calculadora aí do seu celular, do seu computador, faz os cálculos na diferença do dia, quanto você pode ganhar de lucratividade apenas comprando uma quantidade de moedas, tá? Aqui dentro da Moonlight é limitado. Quando você adquire uma licença, você tem um valor total ali, limite, que você pode comprar, que você pode vender, que você pode trocar aqui dentro da plataforma, tá? Não é ilimitado. Por isso que existem as licenças. Cada licença tem o seu limite de negociação aqui dentro. É tudo com ordem, é tudo com decência, é tudo com ética, é tudo... Tudo funciona aqui na Moonlight, tá? É redondinho, é perfeito. Não tem furos, não tem... Não tem aquele negócio de gráfico subir e descer, isso não existe aqui na Moonlight. Aqui só sobe, meu amigo. Acompanhe os meus vídeos e veja quanto vale um token Moonlight de um dia após o outro. Veja o vídeo de ontem, veja quanto valia. Vou revelar já quanto vale um token hoje, dia 26 do 12. Olha só. Hoje, um token Malt aqui, tá vendo? Um Malt, que é o token da Moonlight, está valendo 6 dólares e 86 centavos de dólar. 6 com 86. Quando eu entrei em março de 2022, o token da moeda Moonlight valia 47 centavos de dólar. Valia 47 centavos de dólar, tá certo? Eu lembro que eu cheguei a falar com um irmão meu dizendo pra ele, pega tua moto, refinancia ela, ela vale uma boa grana aí, faz um refinanciamento, pega 5 mil apenas e investe na criptomoeda Moonlight que daqui aos meses você vai ver o quanto você vai ganhar só na valorização dessa moeda. Você pode vender as moedas e comprar quantas motos você desejar e pagar à vista sem ser financiado. Mas ele não aceitou a proposta, é claro, é um negócio de risco. Todo investimento é de risco. O pior é que infelizmente os bandidos vieram e roubaram a moto do meu irmão. Olha só. Agora ele está endividado, comprou uma nova moto, uma nova moto, quer dizer, uma moto nova e parcelou aí em 36 vezes. Mas enfim, aquela primeira moto que eu tinha dito pra ele, vende e pega apenas 5 mil e investe nesta moeda. Se ele tivesse feito isso que eu falei, ah, ele estaria sorrindo hoje. Faça as contas. Na época que eu ofereci pra ele, custava 60, quase 70 centavos de dólar. Arredonde pra 70 centavos. Faça as contas em 5 mil reais, quanto ia dar em molte e até o dia de hoje, na valorização que está hoje, quanto ia dar em real, quanto ele iria ganhar. Se tivesse investido esses 5 mil na Moonlight, certo? Não é difícil fazer essas contas. Mas por que eu estou contando isso? Pra você saber que eu estou mostrando a vocês aqui um negócio que funciona, que dá certo, que dá resultado. Lógico, tem que ter uma grana pra iniciar. Não é de graça aqui. A licença mais barata aqui, hoje tem uma promocional aí, uma licença promocional de 50 dólares, né? Que dá em torno de 250 a 300 reais, por aí. E há uma licença de 100, que custa 100 dólares, que dá em torno aí de 550, perto de seus 560 reais aí. Acho que nem isso. Que você já pode ganhar. Com uma licença de 100, você tem 2% ao mês. Com uma licença de 500, você passa a ter 2,5%. E por aí vai. Cada pacote, cada licença, tem um percentual de ganho diário. Então, o ganho é diário. Faça as contas. Veja aqui o meu saldo de hoje. 39,67. Compara com o saldo de ontem, que está no vídeo de ontem, aí na capa do vídeo. Pra você ver o quanto eu ganhei de ontem pra hoje aqui. E é pouquinho, porque o meu investimento é baixo aqui. Tá certo. Mas olha só, gente. Essa é a Moonlight, tá? Uma empresa que está fazendo um negócio fantástico, que vai ter aí a Moonseat, tá? E tem plano, tem apresentação completa aqui no meu canal. Já fiz a apresentação completa. Vou fazer futuramente mais detalhado, com mais transmitido, melhor informação aí a respeito da Moonlight e do seu plano, tá? Pra vocês conhecerem, porque esse é um projeto fantástico, fora de série, fora da curva. Pra você ter uma ideia, a tecnologia de crescimento aqui da valorização da moeda, do token morte, chama-se Bound Curve. Esse Bound Curve, ele faz o quê? A cada mil tokens vendido, aumenta 1% no valor. Então, esse gráfico nunca desce. A Moonlight nunca desvaloriza. Ela só sobe até atingir lá o limite que está determinado aí da quantidade de tokens que foi lançado no mercado. Certo? Então, ela só aumenta de preço. Ela nunca cai. Então, se você investir aqui na Moonlight, não tem risco de você perder. Você só vai ganhar, porque ela só aumenta. Você negocia aqui dentro da plataforma mesmo. Pega os seus tokens, morte a hora que você quiser. Dentro de acordo com o limite da sua licença, vende e você saca em dólar pra sua conta. Ok? Então, essa é a Moonlight. Hoje está valendo 6,86 dólares, um token da Moonlight, tá bom? Invista aqui. Você vai ganhar com certeza. O link está na descrição do vídeo. Está bem no primeiro comentário fixado. Eu sou Marcelino Araújo, deste canal, Marketing Multinível Renda Extra e Marketing Digital. Eu estou na Moonlight desde o mês 4 de 2022. Não, mês 3, março. Desde o mês de março de 2022, eu estou aqui na Moonlight, tá bom? E agora eu estou focando em mostrar que esse negócio dá resultado, que cresce todos os dias, que você pode fazer uma grande, uma grande boa aqui com a Moonlight. Tem perfil de investimento, que tem valores de pacote de investimento aqui para todos os perfis. Desde quem tem aí 50 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 5 mil, 2 mil, mil ou até 100 para investir e iniciar o negócio. Dólares, 100 dólares, tá? Pode já começar aqui com a Moonlight, ok? Obrigado por ver o vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu comentário. O link está na descrição, primeiro comentário fixado. Até o próximo vídeo. Sucesso e tchau. E hoje o malte está a 6,86 dólares. Fui, tchau.